Estamos de volta, segundo o bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre o poder da influência. No último bloco eu deixei a seguinte pergunta, algumas pessoas chegam a um patamar de exercer influência sobre outras pessoas, não porque tem aquilo como uma característica inata ou desenvolver uma característica de influência, mas tem um talento, e foi um talento que foi de alguma maneira divulgado muito, talvez como um cantor, ou explodir uma música, do dia pra noite todo mundo quer ver o que o cara veste, como ele corta o cabelo, com o que ele está saindo, qual a alimentação que ele tem, se ele tem tatuagem ou não, quais suas preferências de música, de futebol, de carros, de tudo, e ele se torna um influenciador. Eu vi uma das bandas que veio para o Rock in Rio em entrevista coletiva e questionavam muito o tipo de hábito, de atitude que eles tinham, e a maioria das pessoas que seguiam eram jovens e adolescentes. Ele falou, olha, só pago para cantar, não para ser um bom exemplo. A questão é que quando uma pessoa é influenciadora, às vezes ela não escolhe ser, né, pastor Alfredo? Ela é, tem um talento em tudo, meu irmão, você é influenciador e você tem que se responsabilizar por isso. Eu não sou psicólogo, estou aprendendo aqui demais hoje, mas eu vejo que há dois tipos de influência, a influência direta e a indireta, um leigo falando. Então você pode influenciar alguém diretamente, pelas suas atitudes, pelo teu nome, nome também é uma coisa que influencia, ou não? Opa! Tem nome aí que você, Deus me livre, ninguém colocaria a minha influência, não deixa de ser. Agora, eu acho interessante quando a pessoa, ela tem o dom, que é dado por Deus, e ela usa esse dom para influenciar. No caso, nós somos evangélicos. Agora, tem as coisas também, como nós dizemos, mundanas, que acabam trazendo influências, e até influências, como ele falou ali, negativas, influências para o mal. Eu ouvi, alguns dias atrás, um pastor amigo meu, Luísio, pregando, e ele foi numa igreja muito grande, e aquela igreja recebeu vários pastores. É uma igreja, poxa, missionária, uma igreja muito grande mesmo. E o filho do pastor, que está no curso, né, de teologia para ser pastor, ele falou assim, esse homem achou comigo, não pelo que ele pregou, mas eu, quando for um pastor de verdade, eu quero ser igual a ele. Aí a mãe dele ouviu aquilo do rapaz, e eu achei isso fantástico. Por isso que eu estou trazendo aqui essa história, elucidão. A mãe dele foi falar, pastor, pastor, meu filho falou, quando crescer, quando for um pastor verdadeiramente, ele quer ser igual ao senhor. Não perguntei por quê, queria que o senhor perguntasse para ele. Aí o rapaz ficou sem graça, ele disse, não, senhor quer que eu fale por quê, pastor? Porque o meu pai recebeu aqui vários pastores, missionários, nenhum deles trouxe a tia, o senhor trouxe a sua tia. Isso é uma prova de tremendo amor, pela sua família e pela sua tia. E aí, ele não, foi com essa intenção. Mas aqui, o senhor falou isso, é bom rapaz. E o pastor levou a esposa, a sogra nunca levaram. Entendeu? Então tem coisas que passam a ser uma influência indireta, que você não tem controle. Entendeu? E o pastor Luiz é um tremendo pregador com essa, Luiz Moraes. Ele era gordão, agora tá, né? Poxa, e não foi a palavra. E ele foi ali para trazer uma palavra. Foi exatamente aquilo que ele também falou. Às vezes nós temos o dom de influenciar, nós queremos influenciar. Mas tem alguma coisa que alguém te vê de fora e percebe que você nem sabia. E eu creio que é assim que Deus chama o homem. Deus conhece os valores que nós temos dentro de nós. E nem sempre é aquilo que nós expomos. Isso é aquilo que Deus vê dentro de nós. E você, de uma maneira ou de outra, tenta passar. Entendeu? Temos responsabilidade sobre essas influências indiretas? Ah, mas... Por exemplo, eu sou um cantor, eu canto bem. Não quero ter influência, não quero ser bom exemplo. Mas, por ser um cantor infamoso, você tem que ser. Você tem que ser. Você tem que ser. Automáticamente, porque você não se disser. Olha, eu chamo... As pessoas vão colocar, inclusive, o nome dos filhos desse cantor. É, ué. Olha só. Parte da mídia hoje, eu chamo de a serpente social. Aquilo que o diabo fez através da serpente, os outros serpentes podem ter usado o cachorro, Para influenciar a cabeça dele. O pernilongo, o pernilongo, eu acho que ainda continua usando. Então, parte da mídia hoje, Ela é um poder de influência muito grande, Eu chamo de serpente social mesmo. Então, a mídia, quem são as pessoas que estão transmitindo os conceitos ali? Aí, essa pessoa começa a aparecer. Aqui, a pouquinho, todo mundo está repetindo e fazendo e pensando igual a ela. Uma brasileira muito famosa, Alguns anos atrás, ela disse o seguinte, em relação ao aborto. Gente, com quatro meses, não tem nada lá dentro. Então, olha o poder de influência dessa pessoa. Entendeu? Estava ouvindo uma vez, quando foi o Michael Jackson, Jackson morreu, E um psicólogo chamado Socrates Nolás estava sendo entrevistado, E perguntaram, por que que uma pessoa tem tanta influência assim, Num grupo enorme de gente pelo mundo inteiro? E ele disse o seguinte, O mundo, as pessoas são tão vazias de uma autorrealização, Uma realização pessoal, Que quando elas percebem que alguém se realizou, Até uma coisa que ela admira, Ela já se sente alguém especial em ser um admirador, Ser uma admiradora dessa pessoa que conseguiu se realizar. Então, olha a importância. Eu não me realizo, Mas eu já vou me realizar, Se vendo o outro, Vendo você se realizando. É uma coisa humana isso. É uma coisa humana, mas é uma coisa muito perigosa, Porque a pessoa deixa de olhar para aquilo, Que é a sua potencialidade, E passa para olhar a potencialidade do outro, E aí o outro começa a colocar esses pensamentos, Aí eu começo a aderir esse pensamento, Esse sentimentos, Essa postura, Esse comportamento. Eu vou deixando de ser quem eu sou, E vou passando a seguir você. Eu sou um seguidor seu. Então eu vou perdendo a minha autonomia, Como diz Jung, A nossa individuação. Aí eu não penso mais individual, Eu penso como a massa, E todo mundo é o fã clube. Eu penso como eles pensam, Não mais como eu penso. A questão é a seguinte, A Bíblia, o pastor Paulo, Ele foi bem claro, né? Examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo. Então a observação, A capacidade de observar do ser humano, Tem que ser uma capacidade que tem que ser desenvolvida desde cedo. Por quê? É pela observação que nós descobrimos o que é bom, E pela observação que descobrimos o que é ruim. É pela observação, O Bismarck, Foi um estadista alemão, Ele falou assim, Os tolos aprendem com suas próprias experiências. Eu, porém, Dizia Bismarck, Aprendo com as dos outros. Então o senso de observar detalhes, E até de seguir exemplos, É positivo. Desde que se sigam exemplos positivos. Quando as pessoas copiam coisas erradas, Isso é escolha também. Porque na verdade, Quando alguém fala uma besteira, Como essa moça falou, Há quatro meses não tem nada. Só segue esse pensamento quem é desinformado. Só segue esse pensamento quem não pensa. Porque evidentemente, Que se não tivesse nada lá dentro, Não seria nada. Tá certo? Isso não precisa ir muito longe. Não resiste a um raciocínio muito simplório. Não resiste a dois neurônios. Tá certo? Então, na verdade, As pessoas têm que aprender a pensar desde cedo. Porque copiar, Apreciar, Porque na verdade, No exército, A gente usa muito isso. Inclusive nos treinamentos mais difíceis, Que você fica sem comer, Corre riscos enormes, Eles falam, Estamos tratando Questões afetivas. Parece até irônico essa fala, Porque você está passando A diversidade extremas E tratando questões afetivas. Sim, Está tratando questões afetivas, Porque são questões afetivas Que são pouco tratadas E que são necessárias Um militar, Que tem que ser capaz de resistir. Pressões não são tratadas. Então, quer dizer, A pessoa está sendo testada Em atributos pouco comuns De ser testada. São tribulações artificiais Que você passa, Porque não tem como simular Uma guerra no tiro de verdade No outro. Tá certo? Então, O que acontece? E quando alguém vê Alguém com êxito, Alguém tem êxito, Eu queria ser aquela pessoa, É normal que a pessoa aprecie. E vai sempre ser assim. Tanto é assim Que nós apreciamos Jesus Cristo, Nós apreciamos o pastor, Apreciamos nosso pai. Meu pai é um exemplo Para mim também, Eu tenho um carinho, Deve estar até nos assistindo Com minha mãe, Quer dizer, Eles moram em Campo Grande, São pessoas que são exemplos Para a gente. E existe um porquê. Porque tanto o pastor Paulo, E tanto eu, Que são pessoas adultas. Sabemos por que apreciamos Meu pai, Se aprecia seu pai. E aqui nós temos O apreço por algumas pessoas, Os pastores da igreja. Agora, O que não pode acontecer, E isso é o perigo, O perigo enorme. Porque Jesus Cristo, Ele foi muito claro, Ele não deixou dúvida, Objetivamente, Ele falou, Pelos frutos, Os conhecereis. Então, Se tem alguém que produz frutos ruins, Se for um anjo, Se estiver orando, E tiver tendo uma visão De um anjo do céu, Produzindo frutos ruins, É ruim. Não tem essa. Se vier um camarada, Que é uma mirinha de anjos, Cantando um hino que você gosta. Se estiver falando coisa ruim, É do diabo. Por quê? Porque a Bíblia de Jesus falou, Que não pode vir fonte, Não pode vir de uma mesma fonte, Água salgada e água doce. Então, É pelos frutos, Pela aparência, Frutos, Resultados, É fruto. Olha o fruto, Depois tem me desnome. Deixa eu levantar. Está aí uma boa coisa, Que eu ia entrar nisso, Mas ele falou isso, É pelo fruto, Resultado e não pela aparência. Ah, Porque, E aí é um pensamento meu, Influência, Pastor Fred, Às vezes, É algo que é muito subjetivo, E está muito próximo, Do que a gente chama, Também, De credibilidade. E ela acaba influenciando, E agora, Como é que se constrói credibilidade? Um dia desse eu vi um filme, Que eu achei sensacional, É muito subjetivo, Às vezes, Por exemplo, Tem uma pessoa que está te influenciando, Aí você vai chegar, Pô, Falando de tal, Tu viu aquele cara lá, É pro cara gente boa, E o cara começa a falar mal, Aí você, É, Ele já não te influencia tanto, Por causa da reputação, Da credibilidade ruim, Que você tem com algumas pessoas. Por exemplo, E aí eu vou trazer uma pergunta, Que eu quero trazer para vocês aqui, Às vezes, O que traz credibilidade para o homem, Não é a sua história de vida, E não são os frutos, E isso é complicado, As pessoas enxergam outras coisas, Como a aparência, Ou, Pazem em vocês, Televisão, Uma vez eu estava conversando com um pastor, Que ele falou que ele pregou, Ele participou do antenado pela primeira vez, Na televisão, E se tinha realizado, Ele falou, André, Eu preguei, E quando eu acabei a pregação, Uma ovelha lá, Muito tempo minha, Veio me questionar, Que eu estava errado, Que a minha interpretação era errada, Eu falei, Mas por que você acha isso? E eu ganhei ele para Jesus, Ele falou, Não, Porque eu vi na televisão, O pastor pregando o contrário, Mas quem é que você vai custar? Eu que cuido de você, Da sua família, O pastor, Mas aquele pastor está na televisão, Sim ou não? A mídia, Aquilo que você falou, Ela atribui credibilidade para pessoas, A gente, De alguma maneira, A gente entende, Se é aquele pastor, Se é aquele político, Se é aquele apresentador, Se é aquela mulher, E está na televisão, Se é aquele âncora, Daquele jornal, Que todo mundo entende, O que o cara pode contar a verdade, E hoje, Gente, Isso é tão perigoso hoje para o Brasil, Porque hoje existem telejornais no Brasil, E emissoras no Brasil, Que o cara fala bem assim, Olha, A Boas Novas, O André roubou dinheiro, E matou 10 mil pessoas, Meu irmão, As pessoas vão entrar no meu Facebook, E vão começar a me martirizar, Por que? Porque eles entendem, Que aquilo é um sinal da credibilidade, A mídia passa, Isso não é perigoso, Quando a gente atribui, A credibilidade a pessoas, A questões não necessariamente, Críveis, Falta a capacidade do raciocínio, Entendeu? Dessa interpretação, Usar os dois neurônios, O problema é que as pessoas, Os dois têm dois neurônios, Os dois não são compatíveis, Não se dão bem, Agora, Eu quero pegar uma colocação aí, Falamos em questão de paz, Eu lembro de uma vez, Não vi um programa de televisão, E a pessoa disse o seguinte, Uma pessoa só avança, Quando alguém dá espaço, Uma pessoa só consegue ser de fora, Influência para alguém, Minha filha, Por exemplo, Se eu como pai, Se a minha esposa como mãe, Está dando espaço para isso, Então, Pegando um pouquinho em questão de família, Que eu entro muito nisso daí, Eu preciso ser, O homem que mais influencia minha filha, A minha esposa precisa ser a mulher, Que mais influencia minha filha, Se nós dermos espaço, Alguém de fora vem, A alma faminta, Até o amargo de parecer doce, Provavelmente 27,7, Oi? Tem mistério nisso aí, Por exemplo, A gente vê muito, Não é pouco que acontece, O pai é exemplo, Olha só, A mãe é exemplo, O pai é trabalhador, O pai é até bem sucedido, A mãe dá educação, Filho foi que é do bom colégio, O filho teve tudo, E ele dá para o que não presta, Quem influenciou esse camarada? Eu, 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 Olha só, Esse negócio do pai ser certinho, A mãe ser certinho, O filho não der certo, Pro com o filho, Não foram certinho, Essa é a minha visão, O que que é certinho? Eu não falei isso a tua, Olha só, Se ensinar, A vida pro filho, Olha, Ele falou de subjetividade, Não é, O que, Tem muitos fatores, O que uma pessoa não se influencia, Exatamente, Tem muitos fatores, Se estourar, André, Tem um exemplo simples, Para explicar aqui, Se estourar uma bomba, Se estourar uma bomba aqui agora, Olha uma bomba, Radiação, Vai matar, Cada um aqui de nós, Terá uma reação diferente, Alguns vão se jogar no chão, Outros vão correr, Alguns vão gritar, Outros vão arrancar o cabelo, Alguns vão se rasgar, Meu irmão, Outros vão cair duro na hora, Puff, Subjetividade, O que, Esse menino, Perfeito que ele colocou, Não é que a gente vai chegar, A culpa é do rapaz, Que se tornou um delinquente, Com essa vida que ele teve, Mas é um conjunto de coisas, Isso é que está nele, Até para reforçar o que o mal está dizendo, É tipo assim, O pai e a mãe, Tem uma obrigação forte sobre o filho, Agora dependendo da idade, Ficou adulto, A culpa é do filho, Sabe por que? Jesus escolheu 12, Teve um que vendeu ele, E aprendeu com quem? Vamos rapidinho, Daqui a pouco eu volto, E eu vou ilustrar, Deixa eu ilustrar isso que o pastor falou, Que é muito verdade também, Mas por exemplo, Eu quero citar um exemplo, Não, não é, Mas, Um irmão fica bem, Tem casa, Tem filhos, E fica ali bem socialmente, O outro é um rebelde, Um perdido, Não, e eu concordo, Mas deixa eu só ampliar essa sua colocação, Porque é aquilo que a gente está falando, O que que influencia também o filho, É só pai e mãe, Tudo, Tudo influencia, E claro, Tem que entender também, Como é formada a mentalidade, A cabeça dessa criança, Mas por exemplo, Eu vi uma série de pregação de um pastor, Que eu acho que ilustra isso aqui, De uma maneira sensacional, Até para a gente entender, Por exemplo, A gente está vendo no jornal, O Âncora falou, A maneira de como eu respondo aquilo, O Âncora falou, Em uma conversa em casa, Eu estou influenciando o meu filho, Sobre que tipo de comunicação é aquela, Até o olhar, Até o olhar, Por que? Isso aí eu estou falando de verdade, De um pastor que fez uma série, De questão de educação sexual, Numa igreja americana, Porque ele falou, Que o filho dele, De 12 anos de idade, Nascido em igreja, Ele tinha 6 filhos, E todos os exemplos, Nascido em igreja, Não sei o que, Um dia estavam debatendo, Sobre a questão de sexo, E aí foi colocado em voga, A questão de sexo oral, Ele falou, Não pai, Mas sexo oral não é sexo, Claro que é sexo, É pecado, Não pai, Não é sexo, Claro que é meu filho, De onde tu achou que não é sexo, Ué, O presidente dos Estados Unidos, Falou que não era, Quem é o senhor para dizer que não é? Foi na época do Bill Clinton, Que teve, Ele falou, Não tive relações sexuais com essa mulher, E depois se provou que ele teve, Oral, Mas falou que não teve, E morreu dizendo que não teve, E aí ele falou assim, Quem é que está certo, O presidente dos Estados Unidos ou o senhor? Vamos para o intervalo, Daqui a pouco a gente volta, Não sai daí, O antenado volta já já. Alegria Mais, Mais, Boas novas Mais, Mais, Paz de Deus pra mim Alegria